Hendrick vai jogar no Real Madrid. O Palmeiras aceitou a proposta e definiu a venda dos direitos econômicos do jogador para o clube espanhol. A negociação vinha ocorrendo à semana, veja mais detalhes após a vinheta. A negociação, agora oficializada pelos clubes, envolve 60 milhões de euros, com uma parte fixa maior e outra menor por metas. Esses bônus são considerados atingíveis, especialmente os mais valiosos. O Real Madrid vai arcar com o pagamento dos impostos cobrados pela Receita da Espanha, cerca de 12 milhões de euros. Ou seja, é uma operação de 72 milhões de euros, cerca de 407 milhões de reais. A multa contratual de Hendrick estava fixada em 328 milhões de reais, cerca de 60 milhões de euros. Como a legislação não permite que jogadores menores de idade joguem por clubes estrangeiros, Hendrick, de apenas 16 anos, só poderá se transferir para Madrid em julho de 2024. Antes de prosseguir com o vídeo, quero lhe fazer um convite especial. Se inscreva no canal, sim, por favor. Ah, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim o YouTube avisará quando este ótimo canal liberar um novo conteúdo. Deixe seu like, ele ajuda e muito no engajamento e me dá mais ânimo para fazer mais vídeos como este. Chega de perder seu precioso tempo e vamos continuar com o vídeo. O Clube Alviverde detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os 30% restantes pertencem ao jogador, que negociou o percentual na época em que assinou seu primeiro vínculo com o Verdão. Em comunicado, o Palmeiras oficializou a operação. Palmeiras, Real Madrid e os representantes do atacante Hendrick chegaram, nesta quinta-feira, a um acordo para transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais, escreveu o clube. E aí, o que você achou? Comente, quero saber o que achou. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais!